Olá queridos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEC TV e hoje nós estamos no quadro lições bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 4, que tem como tema Elias e os profetas de Azerá e Baal. O textual dessa lição está no 1º Livro dos Reis, capítulo 18, versículo 38, e está escrito assim, Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Verdade prática, o Senhor sustenta com sua forte mão todos que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. A leitura bíblica em classe está no 1º Livro dos Reis, capítulo 18, versículos 22 a 24, versículos 26, 29, 30, 38, 39, e depois capítulo 19, versículos 8 a 14. Mais uma vez comigo está aqui no estúdio o professor Joás. Professor, muito bom tê-lo aqui mais uma vez. Hoje nós vamos estudar uma baita de uma lição, um encontro de Elias com os profetas de Azerá e Baal. Lição extraordinária. Um dos episódios mais extraordinários da Escritura. Esse confronto, esse desafio, Elias clamando ao Deus vivo diante de centenas de profetas falsos. Um profeta verdadeiro na posição de Deus fez o que fez e nós estamos lembrando disso até hoje. Professor, nós estamos estudando este trimestre sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Já falamos aí da lição de número 1, a ascensão de Salomão e a construção do tempo. A lição de número 2, o reinado dividido, Jeroboão e Roboão. Depois Acabe e o profeta Elias e a lição de hoje. Lição muito boa, né? Por sinal, uma lição desafiadora. Então, professor, a princípio aí vamos fazer um pequeno comentário aí desses três personagens aí. Elias, o profeta, né? E depois os profetas de Azerai e Baal. Nós vemos aqui duas, vamos falar assim, duas divindades com letra minúscula, dois deuses com letra minúsculas. Azerai e Baal eram deuses cultuados no princípio aí pelos cananeus. Há quem diz aí cerca de dois milênios antes de Cristo, essas divindades já estavam em atividade. O culto a essas divindades já era comum entre principalmente as nações cananeias e algumas nações ali, babilônicas, por exemplo. Eram divindades ali comuns entre eles. O triste é que se tornaram comuns entre o povo de Deus, né? O povo que andou com o Deus verdadeiro, que conhecia a sua voz, que tinha a sua palavra, e chegou ao ponto de, quando a gente vê aquela reforma de Josias, por exemplo, o sumo sacerdote não tinha ideia de onde estava o rolo, onde estava a lei, o livro da lei. O sumo sacerdote não sabia, então foi uma degradação espiritual muito grande. E o povo que conhecia o Deus verdadeiro estava adorando essas coisas aí. E voltando nisso, professor, que era coisa comum entre os israelitas, os judeus, é triste, né? Você falou da reforma do rei Josias. O sumo sacerdote não sabia onde encontrava o livro da lei. Tristeza. Eu fiz uma anotação aqui, pesquisei. Essa deusa Zerá é uma imagem que é conhecida aí no segundo milênio antes de Cristo. Era uma deusa cananeia e era conhecida também como senhora do mar. E nessas mitologias ela era a esposa de Baal. Por isso essa ligação desses dois aí é muito forte, né? E os dois cultos têm muitas semelhanças, né? A prostituição cultual, aqueles transes que a pessoa ficava fora de si. E, assim, sacerdotes que eram tanto homens quanto mulheres que se prostituíam no culto, na adoração a esses deuses aí. Então, a gente olha pra isso com muita tristeza, mas a gente precisa pensar como isso é sutil, né? Um povo que era quase que totalmente agrícola, né? Dependia da agricultura pra sobrevivência, né? Aí alguém propõe um deus que é deus da chuva, né? Que é deus dos tempos aí, faz chover e tal. E uma deusa que é da fertilidade. Quanto mais filho numa região agrícola, quanto mais filho, mais gente vai trabalhar, né? Então, é sutil, né? Isso tem tudo a ver, a Zerá também chamada de Atirate, a principal deusa do panteão cananeu no segundo milênio antes de Cristo. Ela é a mãe dos deuses, conhecida na mitologia, né? Deusa do amor, do sexo e da fertilidade. É o que você acabou de falar. É interessante que, por que a gente fala isso? Essas lições são lições, assim, de um contexto histórico muito rico. E é importante a gente falar sobre isso pra quem tá em casa, pra quem tá assistindo, entender esse contexto histórico, onde o profeta se encontrava, o contexto histórico em que ele vivia. Contexto pesado, vamos falar assim, né? É até bacana quem estiver nos acompanhando, né? Pra buscar esse conhecimento histórico aí, né? Ler os livros de reis, né? Se conseguir ler junto com os de crônicas, com os profetas que faziam parte, tem muita coisa pra ler, né? Mas se ler ao menos os dois livros de reis, vai ter uma ideia mais ampla disso que nós estamos discutindo aqui. Você vê da lição 1 pra lição 2, teve uma sequência bem ligada. Da 2 pra 3 já teve um salto aí. Pulou pelo menos 6 reis aí, depois de Jeroboão, pra chegar em Acabe, né? Então, agora nós estamos na continuação, né? Estamos falando de Acabe ainda, né? Reinou por 22 anos, então foi um reinado um tanto extenso. Então, se a pessoa ler os dois livros, vai ter uma ideia mais completa, né? Vai ver aí os avós, né? O avô e o pai de Acabe mesmo, né? Acabe reinou depois de Honri. Honri foi eleito pelo povo depois que Zinri matou Elá. Olha só, tudo isso aí é coisa que a gente passou meio batida, assim. E, assim, é interessante a gente saber, porque tem muita riqueza ali na história, né? A riqueza cultural, a riqueza histórica desses dois livros é grande, né? Só pra você ter ideia, na época do rei Asa, né? O rei Asa reinou aí, mais ou menos, entre 912 e 871 a.C. E, quando a gente fala dessas datas, são datas que podem sofrer variações, né? Tem uma variação, isso é normal na história, a gente sempre fala isso. Ele reinou durante 41 anos e a mãe dele, ele tirou a dignidade de primeira dama, ou de primeira dama, não, né? De uma, vamos falar assim, a mãe do rei, poderia ser uma rainha, alguma coisa desse nível aí, né? Exatamente porque ela tinha feito um ídolo. E esse ídolo, segundo os soleadores, era a estátua, era o porte de Azerá. E ele quebrou. Falando desses livros históricos aí, primeiro reis 15 e 13 tem essa história, segundo crônicas 15 e 16, segundo crônicas 14, Juízes 3.7, falam muito sobre esse período também. E a gente vai ver mais uma série de citações aí, né? A Bíblia menciona mais ou menos, mais ou menos, não, 40 vezes esses postes ídolos aqui de Baal e Azerá. Não era... Terrível. Não era... Já fazia parte da cultura, né? Daquele povo, naquele contexto. Isso é perigoso, hein? Isso é perigoso. Será que isso traz alguma coisa em comum para os dias de hoje? Se você ler o profeta Oséias, né? Capítulo 2, capítulo 7, capítulo 10, né? Oséias 2, 7, 10. Você vê ele falando de Baal, né? De Azerá. Ele fala muito de Baal. E você vê vários nomes aí nesses profetas, quando você lê os profetas desse período. Baal, por exemplo, eu achei pelo menos três nomes dele ali. Aliã, né? O forte, o poderoso. Zebu, o príncipe, né? Verdade. Xofete, o juiz, o soberano. Então, Baal e Azerá aparecem no texto com vários nomes. Mas são essas mesmas entidades aí, com esses mesmos ídolos que eram adorados pelos cananeus, pelos vizinhos de Israel, né? Olha que interessante. Você falou que o Baal se apresentava, pelo menos de três formas que ele já foi apresentado aí, pelos profetas, né? Essa deusa Azerá também. Isso aqui é um conteúdo bem histórico, tá? Dei uma pesquisada em alguns livros aí e trouxe para enriquecer o comentário. Muitas vezes ela era representada por uma imagem, uma imagem mesmo, que representava essa própria deusa, ora por uma árvore e ora por um tronco de árvore. Dessas três representações. O que é chamado de poste ídolo. Poste ídolo. É bom que a gente vê essas expressões, né? E como que o ser humano tem essa necessidade de materializar as coisas, de pôr a mão, de visualizar. Lembra lá do bezerro de olho e tantas outras coisas. Bom, professor, é nesse contexto histórico que aparece Elias aí, capítulos antes aí, enfrentando a Cabe, desafiando a Cabe e agora fazendo um desafio aí e os profetas de Azerá e Baal. Agora, depois de três anos sem chuva, de uma seca que, né, trouxe calamidade, né, para Israel, agora ele aparece fazendo esse desafio aí do Monte Carmel. Ó, nós estamos aí há praticamente dez minutos falando, nós não entramos na introdução. E nós já falamos da lição toda. Mas eu achei muito legal a gente ter assim um comentário sobre esse conteúdo histórico, porque para quem está estudando a lição, para quem está situando nesse trimestre, é muito importante esse conteúdo histórico. Isso é muito bom. Vamos lá, professor. Mas tudo que nós já falamos aqui resume o primeiro capítulo também, tá? Introdução. O profeta Elias é um dos mais relevantes personagens da Bíblia. Foi ele que apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração, conversando com Jesus. Esse destacado profeta é sem dúvida um modelo de servo perseverante e fiel para todo cristão. Nessa lição, veremos como Elias desafiou corajosamente a idolatria em Israel, como orava de modo simples, mas cheio de confiança, e como, apesar de tudo o que fez, expôs sua humildade, sua humanidade ao cair em desânimo. Ou seja, um baita de um profeta, um dos mais, vamos falar assim, respeitados no Antigo Testamento, e por que não dizer no Novo? Várias citações no Novo. Nós podemos citar aí várias, né? Esse final da introdução aí, a exposição da sua humanidade, parece que é com espanto que, se eu não me engano, é Tiago, né? E diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E quando orou para não chover, não choveu. Olha só. Então, ele é muito citado no Novo Testamento, não escreveu nada, não tem genealogia, não sabemos quem é seu pai, de que família ele é, só sabemos de onde ele é. É o Tisbita. É verdade. Mas ele profetizou bastante, era um profeta oral. E quando os profetas são representados no Novo Testamento, diante de Jesus, diante do Cristo, lá no monte, para bater um papo, junto com Jesus e com Moisés, eles são representados por Elias. Então, é um representante dos profetas, mesmo sem ter escrito nada. Que autoridade, né? Tiago 5, 17. E eu me lembro também de um do último profeta nessa cronologia bíblica aqui, nos escritos, na nossa cronologia da Bíblia que usamos hoje, Malaquias, ele falou, eu disse que eu envio diante de vós o espírito de Elias. Claro que ele estava se referindo a João Batista, né? É. Muito bom. Professor, então nós vamos lá. Capítulo 1, o desafio no Monte Carmelo. Segundo, a oração de Elias e fechamos Elias em Oreb. Ponto 1, o zelo de Elias o pôs diante de um confronto. 2, o problema de não saber a quem adorar. E 3, o desafio do fogo. Devido à apostasia do povo e à falta de liderança espiritual do rei Acabe e de outros que lhe antecederam, Elias, como alguém que conhece muito bem o Deus que serve, viu-se na condição de lançar um grande desafio diante de todos. Mandou chamar os profetas de Baal e lhes incitou, dizendo, o Deus que responder por fogo, esse será Deus. Rapaz, que coragem do profeta Elias e confiança dele em Deus e que segurança. Tudo isso que Elias fez, esse desafio, essa proposta aí de escolha agora. Ou Baal é Deus ou o Senhor é Deus. Toda essa ousadia, esse poder vem do fato de que ele conhece o seu Deus e o seu Deus o conhece. você vê quando ele orou para não cair chuva, ele começa, antes da oração, ele já fala que o Deus perante cuja face eu estou. Ele fala que ele e Deus estão sempre diante um do outro. O Deus perante cuja face eu estou. Então, é alguém que tem intimidade com Deus, que gasta tempo orando, buscando a Deus. então ele não é qualquer um que vai fazer um desafio desse nível e vai ter sucesso. É alguém que tem vida com Deus mesmo, que anda com Deus, que tem intimidade com Deus. E esse é o caso de Isaías. O zelo dele que colocou ele nessa posição. É incrível, professor, exatamente como a pessoa desconhecida chega a um nível desse. Pois é. Desconhecido. Não tinha ninguém que falasse assim, esse aqui é parente falando de tal, é amigo falando de tal, apareceu. O que a gente sabe é Elias o que se esbita. Sabe as características de um homem de aparência firme, de um linguajá firme, de uma postura irrepreensível e que repreendeu um rei e teve sucesso nos seus empreendimentos espirituais. Problema de não saber a quem adorar. Esse triste dilema espiritual se faz presente em todas as vezes em que o povo de Deus se envolve com a idolatria, pois os que adoram ídolos não conseguem enxergar o verdadeiro amor e cuidado divinos, uma vez que a despeito de terem todas as características de divindade, esses pretensos deuses não passam de ilusão inventada pelo homem. Entretanto, mesmo sendo falsos, esses ídolos exercem muita força e influência sobre o coração do homem, tornando-o tão ignorante quanto eles próprios. E nós temos uma citação do Salmo 135,18. Outra coisa, professor, é como que essas coisas vêm, você já usou essa palavra, eu vou só refrisar o que você já falou, essa sutileza do adversário. E vai infiltrando assim coisas que parecem coisas irrelevantes, coisas que não tem problema, isso aqui não tem importância, quando se vê a pessoa já distanciou do verdadeiro Deus. Pois é, o homem depois que caiu, a sua natureza que era perfeita, o homem não foi feito para morrer, não foi feito para pecar, mas pecou, aí a natureza foi prejudicada. E essa natureza caída, ela é guiada pelo que ela vê, pelo que ela sente, é guiada pelos seus próprios pensamentos, seus próprios sentimentos, sua própria sensibilidade. Então, talvez seja por isso que lá em Êxodo 20, quando Deus se revelou ao povo de Israel, ele se revelou não em forma nenhuma. Se ouve a voz, mas não se vê nada, só se vê a nuvem, o monte tremendo, o povo tem medo daquilo, da voz. Moisés corre para a voz, mas o povo tem medo. Vai você lá e fala com ele, vem cá e passa para nós. Por que Deus não se revelou de forma? Nem Moisés viu a forma. Lá em Êxodo 3 a gente vê isso. Nem Moisés viu. Em Êxodo 33, quando diz que Moisés viu a Deus, viu de costas. Deus passou e aí permitiu ele ver depois que ele passou. Então, Deus não se mostrou para o povo, ele falou ao povo. Ele se revela, das muitas formas que ele se revela, uma delas é por sua palavra. Isso para não incitar essa natureza caída a dar uma forma a um Deus que é transcendente num nível absurdo que não dá para dimensionar Deus. Qual o tamanho de Deus? Não tem como. Então, colocar ele numa imagem é muito reducionista. Então, Deus não se mostrou por isso. Mas, essa natureza caída levou esse povo a olhar para os vizinhos. cada um tem o seu Deus lá numa estátua, num poste. Então, copiaram aquilo e acabaram entrando no caminho da idolatria. Por isso que é sutil. Nós fazemos o mesmo. Jesus disse que onde estiver o seu coração, aí está o seu tesouro. Onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. falando com um jovem rico, muito rico, que pretensamente tem uma boa religião. Esses mandamentos eu sigo desde menino. Então, é um religioso. Mas, olha como é idólatra. O seu ídolo não tem uma forma. O seu ídolo não tem uma forma. Mas, faz o seguinte, vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem e me segue. Aí, o seu ídolo foi exposto. Seu dinheiro. O ídolo dele era o dinheiro. Então, a idolatria não é só essa que se manifesta em forma física. Às vezes, ela está dentro do coração. Onde estiver o tesouro, está o coração. Então, a idolatria é algo tão sutil que muitos de nós que está dentro da igreja é idólatra. Infelizmente, a gente diz isso. E é um triste fato. é a prostituição espiritual que a Bíblia tanto condena. Bom, nesse cenário vem o desafio do fogo. Elias chama todos os profetas, faz o que está na nossa leitura bíblica em classe e todos já conhecem esse desafio e sabem como é que Elias saiu dele. o fato é Deus continua sendo Deus. Isso aí é fato. Isso não vai mudar nunca. O triste é que o povo não sabia a quem adorar. Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos. Elias faz um trocadilho com a adoração de Baal. Eles ficavam diante do altar, punham um joelho no chão e com o outro dava outro passo, ajoelhavam com o outro e dava outro passo. Então, eles ficavam cocheando. A adoração a Baal era feita assim. E ele, quando fala há a nação inteira ali diante do monte, ele usa esse trocadilho. Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos. Se é Baal, se é Deus. Então, a sutileza da idolatria acaba sendo exposta. E o próprio Deus nem aceita isso, professor. Essa questão dessa adoração dividida, Deus não tolera isso. Isso é uma coisa muito clara nas escrituras. Nós vamos parar um pouquinho só, vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já com a sequência da nossa lição. Não saia daí. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com a sua ADF TV e estamos comentando hoje a lição de número 4, professor, nesse quadro lições bíblicas. E terminamos aí falando desse desafio do fogo exatamente aí do profeta Elias. E nós vamos agora para o segundo capítulo, mas antes eu quero fazer só uma só um adendo aqui ao que nós temos aí no subsídio didático pedagógico. Eu gosto sempre de falar das nossas lições, quem usa a lição de professor, a lição de mestre, essa lição é tão rica para não aproveitar todos os, vamos falar assim, todos os detalhes que estão contidos nelas. Como por exemplo, a síntese, o ponto central da lição, o Senhor sempre intervém a nosso favor diante das adversidades. Olha que frase perfeita. Quando a gente fala por exemplo dos objetivos, o objetivo geral, revelar que Deus opera milagres através de seus filhos, esse objetivo dessa lição e ainda tem três objetivos específicos. Primeiro, salientar que é necessário e urgente enfrentar o pecado. Olha, eu gostei demais desse tópico aqui do primeiro capítulo aqui, salientar que é necessário e urgente enfrentar o pecado. Essa questão da famosa zona de conforto, a igreja acomodar com isso aí, a gente acomodar, ah não, não vão criar problema não, é um problema sério isso aí. relatar, o segundo objetivo específico aí, relatar que Deus responde as nossas súplicas e três, expor as fragilidades do ser humano. Nós somos imperfeitos que servimos a um Deus perfeito e que somos santificados por um Deus perfeito que é o Espírito Santo. E Tiago fala, já citou esse texto, que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele orou e durante três anos e meio não caiu uma bota de água, depois ele orou de novo e Deus não me achou. O Tiago quer nos mostrar com isso. O homem pode mudar, mas Deus não muda. A questão do confronto às vezes é doloroso, expõe o líder, o líder que parte para o confronto ele é exposto, ele fica à mercê de pedradas, de críticas, mas o confronto às vezes é necessário. Em momentos como esse aí, que o povo estava perdido. A nossa estrutura é de bando, a gente anda em bando. A gente precisa do outro para viver bem. Nós somos gregários por natureza. Então, isso faz da gente espelhos para o outro e cópias do outro. A gente copia comportamentos e quando esses comportamentos são desse nível aí de idolatria ou quando o padrão é pecado, seja ele de idolatria ou de qualquer outra, qualquer outro tipo de pecado, é preciso que os líderes se levantem e partam para o confronto. A oposição. Para ficar claro para o povo, para o bando, para a manada, seja lá como queiram chamar, para ficar claro para todos quem é o verdadeiro. E sempre precisa do destaque do líder nisso aí. Eu falei para vocês, a gente consegue dar uma imagem que só para vocês verem aqui sobre isso que eu acabei de falar aqui do subsídio didático e pedagógico, está aqui na nossa lição, só um parágrafo que eu faço questão de ler, professor. Aí ainda na síntese do primeiro capítulo todas as imagens, esculturas ou quaisquer outras inovações com o objetivo de tornar o culto mais atraente pelo seu visual, divergem do sincero propósito de cultuar a Deus em espírito e em verdade e por isso constituem um tropeço para uma verdadeira adoração. Eu tenho muito medo com essas inovações que a gente vê hoje nos nossos dias. Ah, eu tenho que fazer isso para o povo vir para a igreja adorar. Eu tenho que fazer e isso aqui tem que ter um diferencial, tem que ter algo atrativo, não é nada mais atrativo do que a pregação da palavra de Deus. Você olha a nossa referência em 1º Reis 18, se olhar os versos 26 até, em diante, do 26 até o 29, você vai ver que ali há uma adoração acontecendo, há um culto acontecendo. Nesse culto tem clamor, tem dança, tem humilhação, auto-humilhação, sacrifício, tem sacrifício, tem sangue, suor, lágrima e tem um monte de coisa acontecendo, tem profecia, profecia. Os profetas de Baal estão profetizando no meio ali daquilo tudo e passam o dia inteiro quase fazendo isso. essa adoração falsa. É tudo falso, é tudo inútil. Nada disso chega a lugar nenhum. Mas é um culto. A gente precisa pensar no nosso culto a Deus. O meu culto é só aquele momento que eu estou com a congregação ou o meu culto é o meu viver, o meu andar diário. a gente precisa pensar nisso. Só porque eu tenho atividade na igreja que eu venho. A gente corre o risco de cair nesse tipo de culto. A gente se auto-flagela, a gente sofre, a gente clama, a gente gasta tempo, mas está tudo sendo inútil, tudo sendo em vão. A gente precisa repensar essas coisas. Pois é, professor. Por isso que eu já perguntei, vou perguntar de novo. Será que tem alguma coisa em comum com os dias que nós estamos vivendo? Vamos lá, capítulo 2, a oração de Elias. Ponto 1, os preparativos de Elias. Ponto 2, uma oração confiante. E ponto 3, a misericórdia de Deus. Ponto 1, diante da impossibilidade da resposta de Baal aos apelos de seus adoradores, Elias começou os preparativos para a operação do milagre. A primeira coisa que fez foi reparar o altar do Senhor que estava quebrado, consequência da imediata idolatria. Ao seguir, juntou 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel, cavou um rego em volta do altar, colocou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços sobre a lenha e pediu para que se derramasse 12 cântaros de água sobre o altar, de tal modo que ficasse totalmente encharcado o que estava nele e o rego em sua volta. Interessante que a primeira coisa que ele fez foi reparar isso aí. E o povo tudo assistindo aquilo ali, imagina a reação dos profetas de Baal. Até então, Elias começou a zombar. Cadê o seu Deus? Será que está viajando? Será que foi atender outro? Fala mais alto, talvez ele não está escutando. Agora, a atenção dos profetas voltou para Elias e Elias começa de um princípio básico, reparar aquilo que estava errado. e para quem olha, porque tudo ali, você lê o texto, tudo ali tem um efeito visual muito forte. Para quem olha, vê aqueles profetas cocheando ao redor do altar de Baal, alguns se levantam, vêm e profetizam no meio do povo. Isso tudo está escrito lá em 1º Reis 18. E o dia inteiro fazendo isso, outros se autoflagelam, sangue saindo e tudo é muito visual. Para quem olha assim, pensa que, não, nesse culto aqui é que tem vida. Esse está bom. Esse aqui, ah, aí olha para o altar de Deus mesmo, está tudo, tudo jogado, tudo cheio de teia de aranha, tudo jogado assim, não tem nada acontecendo ali, aquilo ali, aquele não é um culto interessante. Nem estou vendo Deus. que culto é aquele? Coisa estranha. Aí, depois de um certo tempo, depois de zombar de Baal, dos profetas de Baal, que Elias tem esse momento também de zombar deles, igual Ezequiel fez, tem um nome para Baal, que é o nome de ídolos, Ezequiel 6, 5, jogarei os cadáveres de Israel diante de todos os seus ídolos. A palavra lá, Gilulehen, Gilulehen, vem de Gilu, Gilu é monte, um monte de esterco. É, pega bem. Gilu. A palavra para ídolo ali é isso, você olha um montinho, é a palavra para enrolado, para embrulho. Eu acho que quem está em casa entendeu direitinho o que você quis dizer. Essa é a palavra, e Ezequiel usa nove vezes essa palavra. Moisés, lá em Deuteronômio, 29, 17, usa a mesma palavra. Então, das dez vezes que a palavra aparece, uma vez na boca de Moisés, e nove na boca de Ezequiel. Então, é uma zombaria. No caso de Ezequiel, o próprio Deus falou. assim, e Elias, o que Elias está fazendo ali, não está errado. Tem gente que, eu já vi pregadores dizendo que isso não faz parte da etiqueta e tal, coisas desse tipo, né? Mas, o que merece ser zombado, deve ser zombado, e Baal merece ser achincalhado mesmo. Não é Deus, né? Não é Deus. Tem uma reparação do altar e tal. Na verdade, Elias não estava zombando as pessoas que estavam ali, estava zombando a própria divindade com a letra minúscula, o próprio Deus. E as pessoas que estavam seguindo, que eles se sentiram ofendidos, mas depois eles mesmos, eles reconheceram o tamanho do Deus que Elias pregava e que servia. A verdade é essa. Mas, o fato é, ele preparou o altar, deixou tudo pronto, e aconteceu aí, de uma oração em seguida, que é o nosso ponto dois aí. A oração de Elias foi simples e curta, contrastando com a súplica dos profetas de Baal. Elias queria mostrar que, para Deus responder, não são necessárias cerimônias especiais, sacrifícios, são mutilações. Basta o exercício da fé no verdadeiro Deus. É relevante ressaltar que o profeta Elias, em sua oração, declarou diante do povo que o Deus a quem ele orava era o mesmo Deus dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, e que, pelo fato de também ser um servo de Deus e estar cumprindo a vontade dele, tinha o direito à manifestação divina como resposta. Olha bem, é impressionante essa oração de Elias. Pouquíssimas palavras, quando ele fechou a boca, caiu fogo do céu, queimou o holocausto, lambeu a água que estava em volta e fez o que tinha de fazer. E olha que o holocausto estava encharcado. É interessante que ele traz a memória do povo, que aquele povo tem um Deus, um Deus verdadeiro. Aí ele traz a memória dos patriarcas, o Deus de Abraão, de Isaac, ele está vivo ainda. É verdade. Ele faz ainda. É verdade. O que fez na vida deles, faz ainda. E aquele culto que parece chato, um sozinho, indo lá, não pode lavrar a pedra, está lá em Deuteronômio 20, em Êxodo 20, está lá em Êxodo 20, não pode lavrar a pedra, ele tem que ir lá buscar 12 pedras, e não é uma pedrinha, 12 pedras, colocar lá, tudo direitinho. Ainda cava em volta, ainda encharca de água. Ele estava no Monte Oreb, distante, que lá em cima provavelmente não tinha água, um sacrifício do Oreb. A essa altura aí, o sacrifício era cortado, ele cortou o sacrifício, isso falava da santidade, da separação, isso tem muita coisa para nós, mas ele faz a oração e fica claro para o povo, que o Deus que ele está adorando, mesmo que pareça um culto muito monótono, muito diferente daquele outro lá que está acontecendo do lado, esse é o culto verdadeiro. Quando fizer do jeito que Deus quer que faça, aí Deus vai se manifestar. Esse mesmo ali experimentou algumas manifestações de Deus na profissão. Quando ele estava escondido na caverna, por exemplo, veio um fogo, veio um redemoinho, veio um trovão. Pois é. E depois veio uma brisa, só Deus aí falando com ele. Conhecia, sabia de quem ele estava falando, né? Sem falar que comeu churrasco trazido por garçons bem peculiares. Bebeu da água do querite, do ribeiro. Teve jantares ou almoço, sei lá, com uma viúva que não tinha nada, estava esperando a morte. ele foi lá e trouxe vida para aquela casa. Ele ia estar na casa do inimigo, né? É. Elias provou bastante do agir de Deus porque era dependente 100% de Deus. Bom, professor, a gente vai e volta, você está falando isso aí, eu comecei a pensar, não tem nada a ver a lição que eu vou falar aqui agora, isso que eu vou dizer aqui agora, eu estou falando no contexto histórico, mas eu lembrei de um fato em Apocalipse que quando Deus vai cegar também a besta, o falso profeta, que é a confusão toda lá, a besta mesmo, o anticristo, e o anticristo, eles não vão conseguir ver a nação de Israel por um tempo. Nesse caso aqui, Deus cegou a visão do inimigo também que eles procuraram Elias por um tempo e não acharam de jeito nenhum. Olha o tamanho desse Deus. Incrível, né? Vamos lá. Ponto 3, a misericórdia de Deus. Na oração de Elias, está claro que o desejo de Deus era que seu povo se voltasse para ele através daquela demonstração de poder. A descida do fogo que consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda secou toda a água que estava ao redor do altar. É uma exata comprovação não apenas de que ele é Deus e está acima de tudo e de todos, mas de que ele estava dando a Israel uma nova oportunidade de comunhão. Professor, se Deus quisesse resolver a situação de outra forma era muito fácil, matava todo mundo e pronto, acabou. Mas ele quis dar uma chance ao povo de Israel e mostrar realmente de fato quem era Deus. Ele quis fazer isso com Moisés algumas vezes, né? Ficou claro para Israel que Deus acima de todos e Deus acima de tudo. Verdade. Até de Baal, que eles achavam que era Deus, né? Verdade. Então ficou muito claro. E para Deus era muito fácil resolver a situação, né? E quis fazer isso com Moisés. Moisés, deixa eu matar essa gente toda que eu vou fazer de você uma outra nação. E Moisés, não, senhor, e tal, o que o povo lá do Egito vai falar e etc. E Deus sempre vem quando nós vemos essa ponto 3 da misericórdia de Deus, nós estamos estudando que Deus é profundo, Deus é misericordioso, Deus está sempre ali concedendo perdão e muitas vezes o povo ali está obstinado em pecar e Deus está ali concedendo perdão e mais perdão e o povo insiste em pecar. Raça difícil, hein? Pois é. Bom, professor, nosso tempo está chegando lá e nós vamos falar rapidinho aí Elisa em Oreb, lá no Monge. ponto 1, os feitos e exaustão do profeta, ponto 2, o pedido para morrer e ponto 3, a resposta de Deus. Vou fazer uma breve síntese e a gente comenta isso aqui, tá? Elisa chegou à exaustão diante de tantos embates que enfrentou para fazer o povo de Deus retomar o caminho. Isso mostra que até mesmo os crentes mais fiéis podem vir a sofrer depressão e desânimo na caminhada, mesmo depois de serem usados pelo Senhor de forma extraordinária como foi Elias. e aqui fala dos grandes feitos, né? Elias também pediu para morrer e aí vem a resposta de Deus. Deus interveio de forma miraculosa enviando até Elias até Elias um anjo que ele trouxe pão e água tirando daquela situação de intenso desânimo. Essa história está em 1º rei 19, 5 a 7. Nisso depreendemos que a comunhão e a palavra estavam à disposição do profeta. A partir de então ele se deixou levar pelo mover de Deus através do vento do terremoto do fogo da voz mansa e delicada. Elias teve a oportunidade de confessar seu estado de desespero e Deus lhe deu novos sentidos para continuar seu ministério. Primeiro ungiu a Azael como rei da Síria a Jeú como rei de Israel e Eliseu para suceder como profeta. Professor nós encerramos essa lição citando aqui algumas qualidades e realizações. Por exemplo foi um dos mais famosos dramáticos profetas de Israel predisse o início e fim de uma seca de três anos foi usado por Deus para recitar o filho de um morto e devolver sua mãe representou deu uma disputa com o sacerdote Baal e Azerah estava com Moisés no episódio da transfiguração nós já falamos que profeta que exemplo de caráter de vida de santidade desse profeta Elias. Pois é homem de Deus mas homem né também é uma palavra muito pertinente hoje homens de Deus precisam lembrar que são homens precisam de amigos precisam de mentores precisam de outros homens de Deus para caminhar junto para ganhar mais força então não existe homem de Deus sozinho o próprio Elias foi lembrado disso pelo próprio Deus que ele servia você pensa você está sozinho eu vou te falar das centenas que eu tenho tem tantos ali são meus também não se dobraram ele achava que estava sozinho mas olha só um homem que viveu tanta coisa o ápice no Horeb naquele desafio depois daquilo tudo orou por chuva ainda falou para o rei sobe na carruagem aparelha a carruagem e vai porque vai chover demais a conta tinha visto uma nuvenzinha e você vê ele passando a carruagem real uma carruagem naquela época já era uma Ferrari daquelas bem top uma F50 uma carruagem real tinha muito mais cavalos do que outras carruagens então desceu correndo mesmo e ele passou Elias mandou ele descer depois que ele desceu Elias passou por ele e estava lá embaixo já olha só esse homem depois corre foge para não morrer na mão de Jezabel e nessa fuga para não morrer desejou morrer olha só porque é homem está sujeito às mesmas paixões a gente passa por situações que nos apertam que espreme nossa alma e se a gente não tiver amparo nessas horas como Elias teve é complicado então a gente precisa ser lembrado disso professor a lição é muito boa nós chegamos ao final queremos convidar pessoas que estão conosco aí a participar da lição presencial que acontece aos domingos de 8 às 10 da manhã chegamos ao final dessa lição queremos te agradecer pelo carinho de sempre e está aí o nosso convite sempre quando quiser a igreja está de portas abertas Deus te abençoe e até o nosso próximo programa se Deus nos permitir até lá a igreja está de portas